Olá pessoal, eu de volta, né? Vou limpar aqui as coisinhas, né? Aí vocês vão ficar aí olhando, tá? Aqui a Paola, já me olhorei mais da minha voz, né? Tá um pouquinho já melhor. Tomei muito limão com mel, muito, muito mesmo. Tá limpando aqui as coisinhas, tá? A mesa das coisas. Tá limpando aqui as coisinhas. Vocês vão estar aí olhando tudo, tá? Tá limpando aqui as coisinhas. Tá limpando aqui as coisinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.